Olá pessoal, mês de março, mês dedicado a mulher, tem o dia internacional da mulher no dia 8 de março e eu gostaria hoje de falar de uma outra data importante, que é o dia 14 de março. Esse dia 14 de março é considerado o dia da conscientização mundial da incontinência urinária. Então, a incontinência urinária que a perda de urina ou a famosa urina solta, ela não ganha essa homenagem à toa não. Incontinência urinária é uma alteração, é uma doença que interfere muito na qualidade de vida, principalmente das mulheres. E hoje a gente tem diversos tipos de tratamento que podem melhorar essa incontinência urinária. E o que a gente ainda vê é que muitas mulheres, principalmente as mais idosas, elas se acostumam a perder urina. Elas acham que perder urina é uma coisa normal, é uma coisa da idade. Ou às vezes por timidez, por preconceito, às vezes não procuram um médico. Perder urina, incontinência urinária não é normal, precisa de tratamento. E se caso não for feito o tratamento, pode ter algumas complicações, como infecção urinária. Além, lógico, de atrapalhar a qualidade de vida da mulher. Existem vários tipos de incontinência urinária. Incontinência urinária de esforço, incontinência urinária secundária a uma bexiga neurogênica. Hoje o que eu quero falar para vocês é da incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço é aquela incontinência, aquela urina que a mulher perde. Quando ela tosse, por exemplo, quando ela espirra, quando ela dá uma gargalhada. Ou quando ela pega algum peso e ela vai e perde urina. Às vezes essa urina é imperceptível ou às vezes demanda até de uso de protetores, fraldas, algum tipo de forro para não molhar as roupas. Então, essa incontinência urinária de esforço, existem alguns fatores de risco. Então, por exemplo, partos normais, cirurgias pélvicas, como por exemplo, a esterectomia, que é a retirada do útero. A própria idade, a questão do colágeno, da musculatura, isso tudo são fatores de risco para a incontinência urinária de esforço. E para entender basicamente como que é essa incontinência, aqui está um corte da anatomia da pélvica da mulher, da pélvica feminina. E aqui a gente tem a bexiga. Aqui é como se fosse a caixa d'água da mulher. Então, a urina que é produzida pelos rins, ela é armazenada na bexiga antes de ser eliminada. Então, qualquer pressão abdominal, por exemplo, tosse, espirro, gargalhada, qualquer pressão abdominal, essa pressão é transmitida para a bexiga e a mulher pode perder a urina. E a urina, ela perde essa urina por conta da deficiência da musculatura do assoalho pélvico e da uretra, que é onde tem que estar com a pressão boa para poder segurar essa urina e aguentar essa pressão intra-abdominal. O tratamento da incontinência urinária de esforço depende do grau, mas vem de regra, os casos iniciais, os casos mais leves, respondem com a terapia comportamental, com a fisioterapia do assoalho pélvico e mixonal. E nos casos mais severos, às vezes é necessário recorrer à cirurgia. A cirurgia, ela é uma cirurgia simples, não é nada demais. A cirurgia, ela consiste na colocação de uma tela em torno da uretra, que é a parte final do aparelho urinário, para aumentar a pressão e evitar essa perda de urina. Essa cirurgia, ela é de forma minimamente invasiva, dependendo se o paciente operar de manhã, ele pode receber alta também no mesmo dia e com poucas complicações. Mas o recado que eu gostaria de deixar aqui hoje, é que no dia 14 de março, então, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Incontinência Urinária, uma alteração que atrapalha muito a qualidade de vida da mulher, tem tratamento e se você é mulher, sofre desse tipo de mal, procure um especialista da sua confiança para poder melhorar a sua qualidade de vida e daqueles que vivem em torno de você.